em 120 mil reais na companhia de outros dois homens. A polícia acredita que ele pretendia simular um falso assalto, né? Ah, foi assaltado, assaltado, na verdade, ele estaria participando desse roubo. Marcos Teixeira. A carga é pequena, mas soma cerca de 120 mil reais. Segundo a polícia, por ser um carregamento de cigarros, seria fácil de ser comercializado de forma clandestina. Foi uma denúncia que levou os militares até o local de difícil acesso. O residencial Cidade Verde é um bairro afastado do centro da cidade. Essa é a última rua do setor. A polícia militar achou estranho que ao chegar aqui, encontrou aquela van carregada de cigarros e estava sendo descarregada por três pessoas. Na hora da abordagem, houve troca de tiros. Uma de nossas patrulhas aqui se fez presente para ferir essa denúncia. Foi recebida a tiros por eles na quadrilha, que aqui se fazia presente. Houve revide e, todavia, dois indivíduos conseguiam evadir-se. E um terceiro conseguiu amiziar-se a armada. Um revólver calibre 38 teria sido deixado por um dos suspeitos. Muitos cigarros já tinham sido colocados no caminhão, que depois a polícia descobriu que era um veículo clonado. Mas a maior surpresa é que um dos homens que fugiram foi alcançado. Carlos Eduardo Corrêa da Silva é o motorista da empresa de cigarros e teria participado do crime. A empresa não autorizou o funcionário a gravar entrevista até saber a verdadeira participação dele no roubo. Para a PM, ele disse que tinha sido assaltado, mas a história parece ter sido mal contada. Nós encontramos ele aqui na nossa chegada. Ele estava tranquilamente encostado em seu veículo, fazendo uso do seu telefone particular. E ele foi o primeiro a evadir-se e o amiziar na mata ao verificar a presença da viatura. O tenente explica que esse tipo de carga é rastreada por satélite, mas o sistema de segurança só é acionado pelo motorista. A suspeita é que o homem só iria pedir ajuda depois que a carga tivesse sido totalmente transportada. Um falso assalto. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubo de cargas. É, nesse deve perder até o emprego também, né?